Parece que nos encontramos novamente falando da grande e fantástica evolução humana. É incrível e ao mesmo tempo estranho que toda vez que nos deparamos com tudo isso, temos a sensação de que esta é uma história que não nos diz respeito. Às vezes, parece que somos meros espectadores diante de todas essas incríveis e maravilhosas transformações. A única certeza que temos é que para se viver neste novo mundo que está surgindo, será preciso mudar radicalmente nossas atitudes, nosso modo de agir, nosso modo de pensar. Temos que transformar limitações em ousadia, sonhos em ações, derrotas em vitórias, dificuldades em oportunidades, lágrimas em sorrisos, saudades em alegrias, dúvidas em certezas, medo em coragem, ódio em amor. Será preciso que os nossos olhos aprendam a ver o mundo de uma forma diferente? Mais do que enxergar as mudanças, será preciso senti-las com a alma e com o coração, muito acima da nossa própria razão. Tudo isso tem um nome. É o poder da visão. O poder de sonhar com aquilo que ainda não existe. O poder de criar algo que nunca ninguém pensou antes. O poder de chegar onde só os nossos pensamentos ousou chegar. É esse sentimento que queremos que cada um, ao seu modo e ao seu tempo, descubra dentro de si. Tempo. Mais uma vez, estamos diante deste insensível carrasco. É preciso encurtar tempo para se fazer as coisas, para se aprender, para se desenvolver, para se viver intensamente. Se você já se deu conta que muitas vezes deixamos de perceber o real significado na nossa própria existência, toda essa correria maluca do mundo moderno tem vendado os nossos olhos para observar e compreender as coisas mais simples. E se são nessas coisas tão simples e tão singelas, que se escondem em toda a essência do universo. É na imaginação livre de uma criança que as fantasias se transformam em realidade. É nas asas leves dos pássaros que está guardado o segredo de voar. É na fragilidade das flores que está o perfume, a beleza que adorça o nosso espírito. É na rudeza da terra que se transformam sementes em frutos. É nas ondas invisíveis dos satélites que se transmite uma nova forma das pessoas se comunicarem numa linguagem universal. É no ranger frenético dos carros e dos aviões que se encurtam às distâncias. É nas teclas mágicas dos computadores e nos chips cada vez mais rápidos que surge um mundo incrível de elementos virtuais. E é principalmente na paixão pela vida que renasce a certeza de um novo amanhã. O homem já ultrapassou os limites do nosso planeta, alcançou duas estrelas e rumo a cada vez mais em direção a nossa própria nave. Iremos tentar desvendar um pouco de um mundo grandioso e fantástico ao mesmo tempo tão próximo e tão distante. Cada um de nós é um universo a ser desvendado. Cada um de nós traz dentro de si toda a sabedoria que só as mãos hábeis de um Deus foram capazes de criar. É preciso aprender a usar essa força muitas vezes adormecida dentro do nosso coração e da nossa mente. Pare por um instante e olhe atentamente ao seu redor. Volte o seu olhar para dentro de si mesmo e se pergunte o que realmente eu tenho feito para ser melhor, para ser diferente. Como tenho encarado meus planos de objetivos? Será que eu também não tenho sido um mero espectador da minha própria vida? O poder da visão nada mais é do que a capacidade de sonhar é a alegria de viver é a vontade de aprender é a paciência e o carinho de ensinar. É a capacidade de compreender as falhas humanas e principalmente o sentimento sincero de carinho de respeito e de amor para com o seu semelhante. Tudo isso é o poder da visão. Um poder que cada um de nós com o passar do tempo tem tido mais ao alcance das mãos. esse mundo em que vivemos tem várias faces vários rostos vários credos vários costumes mas o sentimento de amor é um só um sentimento único que resiste apesar das guerras das injustiças apesar do egoísmo e da hipocrisia de muitos. E é esse sentimento que irá nos mostrar no caminho mais seguro para uma sociedade mais justa mais humana. Um dia os sonhos mais verdadeiros de todos os seres humanos irão se juntar ao sonho de muitos outros sonhadores que já se foram liberando uma corrente de energia tão forte e tão intensa que será capaz de transformar o nosso planeta num lugar onde todos possam encontrar a sua felicidade. Mais do que nunca acreditamos que o caminho para que tudo isso se torne realidade está no desenvolvimento das pessoas na sua preparação na sua cultura no seu compromisso para com a qualidade. O que desejamos de verdade é um mundo onde possamos dividir progresso e não miséria. Para que isso comece a acontecer precisamos de pessoas com um perfil diferente pessoas que não se conformem com coisas mal feitas pessoas que não se intimidem diante das crises e das dificuldades pessoas que se utilizem da criatividade da compreensão da humildade da perseverança da motivação do espírito de liderança e principalmente do amor e é nesse sentimento que está a chave para se adentrar neste novo mundo. não como um mero espectador impotente diante de todas essas transformações pelo contrário você pode ser um dos personagens principais desta maravilhosa peça a ser encenada chamada existência. O poder da visão está em se plantar sementes de sonhos no fértil sol da esperança por que não começar a partir de agora a semear com muito carinho esta frágil e delicada semente que é a nossa própria vida. não é? não é? não é? não é? Amém.